E pouco conhecido dos veranistas. Bom, da série Coisas Legais pra se fazer no litoral norte, agora a gente tá aqui na costa sul da Lagoa dos Barros, pertinho de Tramandaí. E agora a gente vai colocar na água, já tá colocando na água, um veleiro oceânico de 19 pés. Hoje tá um dia bem bacana pra gente velejar. Não tem muito vento, a lagoa tá um espelho. E esse lugar aqui é muito bacana, porque ele fica pertinho de Tramandaí e não é praia, é a Lagoa dos Barros. Eu acredito que nem todo mundo conhece essa parte bacana aqui do litoral norte. Morando há 12 anos na beira da lagoa e uma das donas de uma empresa de esportes náuticos, Clarice afirma que o local é ideal para se divertir e também para relaxar. É uma lagoa cheia de lendas, uma lagoa onde o pessoal não frequenta muito, só que é uma lagoa linda, né? Como o dia estava sem o tradicional vento típico do litoral norte, não conseguimos praticar o kitesurf, que é uma prancha puxada por uma vela. Então, nossa equipe acabou fazendo um passeio de veleiro para apreciar as belezas da região, como a vista do Morro da Borrússia, do lado oposto e também do Parque Eólico, bem pertinho dali. E, é claro, acompanhados dos praticantes de stand-up paddle. A gente já está agora a bordo do veleiro rajada. A gente não está exatamente velejando porque hoje não tem muito vento. Então, eu vou falar com o Rafael, que colocou o motorzinho ali para auxiliar nessa nossa volta aqui. Rafael, me diz uma coisa. Estamos costeando aqui um dia muito tranquilo hoje e o motor é opção para o barco quando não tem vento. É seguido essa situação que acontece aqui ou normalmente a gente tem mais vento aqui? Aqui em Osório é um local de bastante vento e o pessoal vem para aproveitar a lagoa aqui para velejar, né? Mas, eventualmente, a lagoa fica espelhada, né? Ela fica calminha assim e aí é obrigado a usar o motorzinho para manobrar. Quantos, né? Que contavam para a gente que a gente quando passa ali naquela beira, principalmente aquela de lá, com as tropas e carreteadas, por dentro d'água uma noiva acompanha. acompanhava numa embarcação florida, acompanhava os tropeiros até que ele terminasse o percurso do espaço da lagoa. Então, essa lenda realmente existe. Diz que ela veio tomar banho e morreu no dia do casamento, morreu virgem. E por ser virgem ela se tornou essa história bonita, maravilhosa, porque é uma noiva linda, né? E ela está à procura, veio buscar, talvez, a procura do noivo. Então, a gente sabe que lendas à parte, lagoa, mar, né? A gente tem que respeitar sempre. Agora, hoje a gente está com umas condições especiais, ideais, então eu não vou resistir. Vou pedir aqui para o Rafael segurar o microfone. Nunca se faz isso, mas hoje eu não vou resistir e vou cair na água. Pode ser? Pode ser, claro. Tá bom. Água espetacular, né? Fala, João Andrade. Voltamos amanhã, uma da tarde. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.